Olá, essa é a aula número 7 de Refrigeração do curso de Engenharia Mecânica, dada pelo professor Irineu Yasuda. O evaporador tem o objetivo de remover calor de um espaço ou produto refrigerado. Ele é um trocador de calor semelhante a um radiador quando utilizado com ar ou água e tem por objetivo a troca de energia ao realizar a condução térmica entre o refrigerante que evapora em seu interior e o meio ambiente em volta que é refrigerado. O evaporador se encontra logo após a válvula de expansão e dentro dele o gás com a pressão reduzida pela ação da válvula muda de estado, passando de líquido para gasoso, desta forma absorve o calor do meio ambiente. A evaporação corre a uma pressão e temperatura virtualmente constante, exceto por uma ligeira queda de pressão. O refrigerante que sai do evaporador é um gás superaquecido, cuja temperatura é ligeiramente mais elevada que a temperatura de evaporação. Por causa das muitas e diversas aplicações da refrigeração existem vários tipos de evaporadores. O evaporador de serpentina é utilizado em armazéns para refrigerar grandes áreas. O evaporador com aletas é empregado no sistema de condicionamento de ar, que é parte da caldeira de calefação de uma casa. O evaporador aletado possui um ventilador que insufla ar sobre as suas finas superfícies metálicas. Os evaporadores de placas utilizam superfícies planas como superfícies de resfriamento ou é muito usados em geladeiras domésticas e em freesers. Se o objeto a ser resfriado ou congelado for colocado diretamente em contato com a placa do evaporador, o frio será transferido de forma mais eficiente. Tipos construtivos dos evaporadores. Os principais tipos de construção dos evaporadores para resfriamento de ar são de tubo liso, de placa e de tubos aletados. Evaporador de tubo liso. Em geral, são construídos com tubo de aço, cobre ou alumínio. Tubos de aço são utilizados em evaporadores maiores ou de qualquer tamanho quando se utiliza amônia como refrigerante, em aplicação industrial ou comercial. Tubos de cobre e alumínio são utilizados na fabricação de evaporadores menores uso em unidades residenciais e comerciais que empregam refrigerantes diferentes de amônia. Evaporador de placa. Existem várias formas de construção. Um dos tipos mais comuns é feito com duas placas soldadas de forma que entre elas fiquem sucos por onde passa o fluido refrigerante. Este tipo é muito usado em refrigeradores domésticos. Outro tipo comum é feito com duas placas planas e paralelas justapostas a tubos simples. O espaço vazio entre as placas ou é evacuado ou cheio de uma solução com ponto de fusão é o mais baixo possível com o objetivo de promover um bom contato térmico. Normalmente, nas câmaras, são usados grupos de placas montados horizontalmente ou verticalmente, no teto ou nas paredes da câmara. Evaporador de tubos aletados. São evaporadores de tubos que atravessam placas perfuradas e paralelas, aletas. As aletas devem ficar ligadas rigidamente aos tubos, pois operam como superfícies secundárias e devem transmitir o calor para os tubos e refrigerante. O uso das aletas aumenta a área de troca térmica, permitindo usar evaporadores de menores dimensões. O tamanho das aletas e o espaçamento entre elas dependem sobre a maneira da aplicação do evaporador. O tamanho dos tubos define o tamanho das aletas. A temperatura de operação define o espaçamento entre as aletas. O espaçamento pode variar de 1 a 14 aletas por polegada. Para baixas temperaturas devem-se usar poucas aletas por polegada, 3 a 4, para evitar o congelamento entre elas. Evaporadores de conversal natural e forçada. Utilizam-se os evaporadores de convecção natural quando são desejáveis baixas velocidades de ar e mínima desidratação do produto, por exemplo, refrigeradores domésticos, expositores e grandes câmaras de armazenagem. Os evaporadores de convecção forçada são utilizados quando não há problema de desidratação do produto, tendo como vantagens um evaporador mais compacto, maior coeficiente de transmissão de calor, melhor uniformidade da temperatura interna da câmara e maior rapidez no resfriamento do ar e como desvantagens. Aumento da carga térmica, devido aos motores que acionam os ventiladores, provoca a desidratação dos produtos e a construção compacta dificulta a manutenção. Métodos de alimentação do evaporador. Os evaporadores podem ser classificados de acordo com o método de alimentação do líquido, como expansão seca, inundado ou de sobrealimentarão líquida. No evaporador de expansão seca, o fluido refrigerante inicia sua vaporização já na válvula de expansão. Na saída do evaporador, todo refrigerante deve se encontrar na forma de vapor. A taxa de vaporização no interior do evaporador é uma função da carga térmica exigida. O evaporador inundado é aquele que trabalha repleto de líquido refrigerante. O nível de refrigerante dentro do evaporador é mantido por uma válvula de boia. O vapor formado no evaporador é succionado pela ação do compressor. Como vantagens, o evaporador inundado apresenta maior coeficiente de transmissão de calor, melhor comportamento em relação à variação na carga térmica, fornece vapor saturado seco ao compressor e não vapor superaquecido, e como desvantagens, o evaporador inundado é caro, necessita de um separador de líquido, é utilizado para grandes instalações, apresenta elevado volume e grande quantidade de refrigerante se faz necessário. Um evaporador de sobrealimentarão líquida é aquele em que a quantidade de refrigerante líquido circulada através do evaporador é consideravelmente excessiva em relação àquela que pode ser vaporizada. O excesso de líquido é separado do vapor por um coletor de baixa pressão ou acumulador e recirculado ao evaporador, enquanto o vapor é extraído da sucção do compressor. Os evaporadores de sobrealimentarão, recirculação de líquido, são mais comuns e mais economicamente empregados em sistemas de evaporadores múltiplos. Sistemas de expansão direta e indireta Um sistema de refrigeração de expansão direta é aquele em que o evaporador do sistema, empregando um refrigerante de expansão direta, está em contato direto com o espaço ou material que está sendo refrigerado. É inconveniente ou antieconômico circular um refrigerante de expansão direta para a área ou áreas onde é requerida a refrigeração. Em tais casos, é empregado um sistema de refrigeração de expansão indireta que é aquele em que aparece um agente intermediário, como, por exemplo, água ou salmoura entre o meio a ser resfriado e o refrigerante. A água ou salmoura é resfriada por um refrigerante de expansão direta num resfriador de líquido e então bombeada através de tubulação apropriada para o espaço ou produto que está sendo refrigerado. O agente intermediário, aquecido pela absorção de calor do espaço refrigerado ou do produto, retorna ao resfriador para ser resfriado e recirculado. Vantagens da expansão indireta É mais fácil distribuir água ou salmoura do que amônia ou halogenados. Não circula fluido frigorífico dentro do meio a resfriar. A parte frigorífica fica concentrada. A flutuação da carga é mais bem atendida, indicada quando se necessita de muito frio durante pouco tempo. Desvantagens da expansão indireta A temperatura de evaporação é menor no caso de expansão indireta, portanto, é menor o coeficiente de eficácia, tamanho do compressor maior, motor necessário é maior, preço maior, mais complexo. Os resfriadores para o caso de expansão indireta podem ser classificados como resfriadores de ar, resfriadores de líquido e resfriadores de sólido. Resfriadores de líquido Como os evaporadores de resfriamento de ar, os evaporadores que resfriam líquidos, chamados de resfriadores de líquido, variam em tipo e projeto, de acordo com o tipo de trabalho a que são destinados, como, por exemplo, o resfriador de líquido do tipo carcaça-tubos, shell-wind tube, onde o refrigerante muda de fase escoando pelo interior dos tubos. Trocador de placas O trocador de placas de gacheta consiste de um conjunto de placas corrugadas com aberturas para a passagem de dois fluidos entre os quais correrá a transferência de calor. O conjunto de placas é montado entre as placas de estrutura e pressão e apertado por parafusos. As placas contêm gachetas que as fixam selando os canais e direcionam os fluidos em canais alternados. Graças ao projeto, pode ser facilmente desmontado para inspeção e limpeza. Além disso, pode ser ampliado, modificado segundo um novo arranjo com facilidade a fim de atender a um aumento ou alteração de serviços. O trocador de calor a placas é usado para aquecimentos, resfriamentos e recuperação de calor em muitas áreas, tais como processamento químico, produção de polpa e papel, processamento de leite e alimentos, vacilcios, aquecimento, ventilação e ar-condicionado, engenharia mecânica, geração de energia, produção de aço e metais, plataformas de produção de gás e óleo, processamento de gás e óleo a bordo de navios. Da mesma maneira que o trocador de calor a placas de gacheta, o trocador de calor a placa soldado, figura. 90 é construído de uma série de placas de metal corrugadas, mas sem gachetas, parafuso de aperto, estrutura e barras transportadoras. O trocador de calor a placa soldado consiste simplesmente de placas de aço inoxidável e duas placas finais. As placas são brasadas juntas em um forno a vácuo, para formar uma unidade compacta resistente à pressão. Os dois fluidos correm em canais separados. A construção faz-se ideal para condições de operação com alta temperatura e alta pressão. A turbulência criada pelo desenho das placas promove transferência de calor, mas retarda a incrustação. Este tipo compacto pode ser facilmente montado diretamente na tubulação, sem braçadeiras ou furações. Instalação com vários evaporadores. Câmaras frigoríficas com temperaturas próximas como, por exemplo, duas câmaras de 0 grau Celsius e 5 graus Celsius. A melhor solução seria uma instalação completa e independente para cada câmara, porém a mais cara. Os produtos de uma câmara variada podem ser remanejados para outra câmara. Outra alternativa seria utilizar um sistema onde as diferenças de temperaturas são obtidas mediante o cálculo da área de cada evaporador. A menor das temperaturas das câmaras é que determina a pressão de sucção da instalação. Localização do evaporador e distribuição do AR. A localização do evaporador na câmara pode ser fundamental para o sucesso de sua operação. Recomendações básicas para a localização do evaporador. A distribuição do AR deve cobrir toda a câmara. Evitar instalação sobre as portas. Localizar as unidades para o mínimo comprimento das linhas de refrigerante. Deve-se conhecer na câmara a posição dos corredores, prateleiras, etc. Localização das linhas de dreno para o mínimo comprimento. Deixar espaço suficiente entre o fundo do evaporador e a parede, não menos que 45 centímetros. Seleção do evaporador. O projeto de serpentinas de refrigeração é complexo, incluindo tópicos como conexão dos elementos, disposição dos tubos, projetos das aletas, entre outros, para conseguir uma taxa de transferência de calor máxima para um dado custo inicial. Calcular a carga térmica sem considerar os motores que acionam os ventiladores do evaporador. Caso seja convecção forçada, escolher a diferença de temperatura do evaporador, variação de temperatura, onde a variação de temperatura entre a temperatura do ar que entra no evaporador, tomado como sendo a temperatura interna da câmara, e a temperatura de evaporação do fluido frigorífico. Como exemplo, um evaporador com uma variação de temperatura de 6 graus Celsius, quer dizer que com uma temperatura na câmara de 7 graus Celsius, a temperatura de evaporação do refrigerante é de 1 grau Celsius. O evaporador deve operar a uma temperatura inferior à da câmara, e a diferença entre estas duas temperaturas permite controlar a umidade dentro da câmara. O controle da umidade em ambientes refrigerados é muito importante. Em alguns casos, como no armazenamento de verduras frescas, a umidade do ambiente deve ser mantida elevada para preservar a qualidade do produto. Em outros, como no caso de câmaras de resfriamento de carnes, a umidade deve ser mantida baixa a fim de evitar a formação de névoa e o gotejamento de água sobre o produto. Unidade evaporadora a alta temperatura 3 a 12 Celsius. Unidade evaporadora baixa temperatura 4 a 8 Celsius. Condensador remoto para refrigeração 5 a 8 Celsius. Ar-condicionado 10 a 17 Celsius. Os fabricantes trabalham com uma variação de temperatura da ordem de 6 graus Celsius a 8 graus Celsius. Dependendo do fabricante, verificar se a variação de temperatura é igual ou maior que o utilizado pelo fabricante, com o qual foram definidas as capacidades dos evaporadores. Escolher o evaporador em função da capacidade em kW e da temperatura de evaporação. Recalcular a carga térmica considerando os motores dos ventiladores. Verificar se a nova carga térmica não ultrapassa a capacidade do evaporador ou evaporadores. Testão 3 Obrigado.